E aí, ele faz o feitiço. Como é que é o feitiço que a gente ensaiou? Sim! Sim! Salabim! Salabim! Sim, Salabim! Sim, Salabim! Pá! Quebrou! Quebrou! Férias no Museu Férias no Museu é um momento mágico, é um momento de encontro. Um momento de encontro com você mesmo, com esse espaço, com o acervo. E um momento de descobertas, de aprendizagem, inclusive descobrir que esse museu é um lugar divertido, que museus são lugares divertidos e que a gente pode frequentá-lo, principalmente durante as férias. A curadoria das atividades é feita pelo próprio educativo. São oficinas dinâmicas, jogos. E a intenção dessas atividades é aproximar. Aproximar, conectar, conectar pessoas, conectar lugares, conectar o acervo, diferentes conhecimentos. E principalmente conectar pessoas. Então a gente pensa nessas atividades, atividades que envolvam crianças e adultos juntos, para a partir dali ser construída uma forma diferente de lidar com as questões da nossa própria sociedade. Mais de dois meses antes das férias, a gente já começa a se programar entre as atrações, o que vai ser feito, como vai ser feito. A gente divide os grupos, as equipes. Mas o mais importante que a gente tem para falar sobre isso é que é tudo feito em conjunto. Não existe uma pessoa que é responsável pela oficina, que é a única criadora da oficina, que vai desempenhar um trabalho sozinho. Todo mundo trabalha junto. E eu acho que isso talvez seja uma das características mais marcantes do educativo. Pensando em receber crianças, que é um público muito imprevisível. Então às vezes a gente prepara tudo para ser de uma forma, e quando eles chegam a partir de um questionamento, toda a dinâmica é modificada para poder entrar naquele questionamento. Eu acho que mais importante do que a gente preparar algo para eles, é a gente estar preparado para ouvir o que eles trazem para a gente. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Então a gente está oferecendo atividades, mas para pessoas que vão fazer questionamento. E que por mais que eles estejam há pouco tempo nesse mundo, eles já têm a vivência deles de mundo. Então às vezes a gente está pensando só em oferecer, mas a gente acaba ganhando mais do que oferecendo. Essas atividades são destinadas ao público espontâneo, estão concentradas nos períodos de férias escolares, mas o museu continua aberto durante o ano inteiro, e várias atividades acontecem nos demais períodos. E o fluxo todo é muito intenso, tem as oficinas que acontecem nos espaços isolados, e ao mesmo tempo tem as dinâmicas que estão acontecendo dentro do acervo. Então toda essa interação, todo esse movimento, como que todo mundo precisa estar trabalhando junto, não só quem está na oficina, como quem está no atendimento, como quem está nas dinâmicas dentro das outras salas, porque é um ciclo, se uma coisa desanda, todas as outras desandam um pouquinho, né? Então é essa parceria de todo mundo. E como a gente faz isso pensando em quem está chegando, né? É o nosso trabalho pensar nessa pessoa que está entrando no mundo. Então o que a gente tem para oferecer? A gente está às portas abertas, a gente está pensando em oferecer o melhor. Essa é uma programação muito cara para todos nós educadores, que é um momento de muita pesquisa, muito envolvimento, muita criatividade, que a gente se dedica ao máximo. Por isso que eu comecei falando que é um momento mágico, tanto para o visitante, mas para a gente também. É um momento que são atividades que proporcionam o nosso crescimento profissional como educadores.